Canal A Busca Meditações Diárias. Não esqueça, nessa semana estou deixando aqui na descrição de todas as meditações um link para você assistir um dos sermões que postei aqui há dois anos atrás no meu canal. Esse sermão fala sobre armas, porte de armas, uso de armas, pena de morte e esses conceitos relacionados com a Bíblia. Não deixe de assistir esse importante tema e também divulgar para outras pessoas. Está aqui na descrição dessa meditação e na descrição de todas as meditações dessa semana. Meditação de hoje, mais dedicação. Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. 1 Coríntios 3, verso 13 O fim de todas as coisas está próximo. Deus está impressionando toda a mente susceptível de receber as impressões de seu Espírito Santo. Ele está enviando mensageiros que possam dar advertência a cada localidade. Deus está provando o devotamento de suas igrejas e sua disposição para obedecerem a orientação do Espírito. O conhecimento precisa ser aumentado. Os mensageiros do céu devem ser vistos correndo de uma parte para a outra, buscando por todos os meios possíveis, advertir o povo dos juízos vindouros e apresentar as boas novas de salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A norma de justiça deve ser exaltada. O Espírito de Deus está impressionando o coração dos homens e os que são sensíveis à sua influência tornar-se-ão luzes no mundo. Em toda parte, eles são vistos saindo para comunicar a outros a luz que receberam, como sucedeu após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E ao deixarem sua luz brilhar, recebem mais e mais poder do Espírito Santo. A terra é iluminada com a sua glória. No caso, referindo-se a Apocalipse 18. Mas ó, que cena deplorável! Aqueles que não se submetem à influência do Espírito Santo, logo perdem as bênçãos recebidas quando reconheceram que a verdade procedia do céu. Eles caem numa fria formalidade sem vida. Perdem o interesse pelas almas que perecem. Eles abandonaram seu primeiro amor. E Cristo lhes diz Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, verso 5 Ele retirará seu Espírito Santo da igreja e o dará a outros que o apreciem. Não há maior evidência de que os que receberam grande luz não apreciam essa luz, do que a dada por sua recusa de deixar brilhar a luz sobre aqueles que jazem em trevas, e dedicando seu tempo e energia à celebração de formas e cerimônias apenas. Legenda Adriana Zanotto